O José de Andrade de Paranavaí, Paraná, nos procurou pedindo ajuda. Este ano ele fez silagem de milheto, só que algo deve ter errado. A silagem produziu muito chorume, escorreu muita água. O produtor quer saber onde foi o erro para que isso não aconteça de novo. É claro que nós fomos atrás de respostas, né? E quem se prontificou a ajudar o pecuarista é um dos maiores especialistas em silagem do Brasil, o zootecnista Edson Poppe. Aqui na tela. Quando se faz silagem de capim, de milheto, esses materiais tropicais e com uma matéria seca mais baixa, nós temos que esperar um pouquinho mais. Esperar que o material chegue pelo menos a 25% de matéria seca. E aí o que você teria que fazer? cortar esse material com 1.7, 2 centímetros. Centímetros, tá? Não milímetros. Quando você corta o material maior, você diminui muito esse efluente. E a utilização de um inoculante específico para esse caso, que seria o mesmo inoculante utilizado para capim. Então, resumindo, tamanho de partícula é importante quando você corta materiais úmidos. E o milheto é um desses materiais úmidos. Então, 2 centímetros tamanho de partícula, utilização de um inoculante e você vai ter um resultado melhor. Muito obrigado, voltamos em breve.